E voltarmos para a segunda mesa, tá? Mas eu queria fazer um pequeno comentário. O meu sacrifício é esse. Eu vou reduzir o meu comentário ao mínimo. Agradecer as questões que a Serena colocou, que acho que ela fez uma disputa bastante atenta do que a gente tentou colocar aqui, Evisã. E queria comentar dois pontos. Rápidamente, para pensar a palavra para todo mundo. Começando pela metáfora do futebol, pela questão do futebol. Temos algumas discordantes em relação a isso. Eu vou lhe dizer um pouco o que eu penso. Porque o futebol não é culpa sua, mas eu acompanho mais tempo do que você. Não tanto quanto esse fato que eu vou relatar, porque esse fato é da minha infância mais tempo. Mas na roupa de 50, 54, 58, desculpa, na roupa de 58, o Brasil tinha um técnico chamado Ferrola. E ele estava dando as instruções para a partida com a Rússia. E ele disse, olha, você vai por aqui, você vai pegar pela esquerda, pela direita, vai passar a bola para o cara que está no centro, e no final, para finalizar, você cruza a bola. E o Garrincha, interrompendo, disse assim, o senhor já comentou, já combinou com os rãos? Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, nós estamos fazendo isso aqui. A proposta é que a gente possa nos servirmos da teoria e daquilo que a clínica nos aponta para tentar ver qual é a possibilidade de contribuição da psicanálise no campo político. Mas tem uma coisa no campo da política que, de certa maneira, do ponto de vista das relações políticas, de correlação de força, etc., que se impõe, que eu acho que é o nosso momento lastimável que a gente está vivendo, não apenas, mas em parte, é porque se esqueceram de combinar com os russos, ou seja, com os americanos. Porque tem um lado dessa crise que é toda ela pensada, formulada, no laboratório, nas mesas do Pentágono, na Casa de Lantley, em Virginia. Uma outra questão que eu queria colocar, também que aponta para a questão da distância que nós precisamos tentar percorrer, não digo encurtar, mas entre a clínica e a questão social, que você falava da violência, desculpe, do laço social como um ambiente que propicia a segurança e não o contrário. E é verdade. E eu acho que todo mundo precisa, inclusive os psicanalistas mais analisados, precisam ter, no laço social, uma perspectiva de alguma segurança. Embora, eu diria, divergindo um pouco do espírito da poliana, sem esperanças, porque a esperança é a última que morre, mas morre. Antes ela mata todo mundo e no fim ela morre. E demora. Demora. O que eu queria comentar, na verdade, sobre essa questão que a Serena levantou, é de que, é interessante porque a gente costuma pensar de que no discurso do analista, que estava ali, e eu vou ter uma pequena participação na mesa mais tarde. Então, eu gostaria de evocar os discursos, até escrevi um pouco sobre isso. Mas no discurso do analista, se coloca um laço de trabalho, e talvez não um laço social. Inclusive nesse aspecto, porque se por um lado, na clínica, o analista deve, antes de mais nada, e alguns analistas não sabem disso, deve acolher o sujeito, o sofrente, o sujeito em sofrimento. Mas, por outro lado, a questão da segurança fica em suspensão na análise, porque a análise joga um pouco com isso, permitindo que a angústia vá até um certo nível do suportável. Aí está, digamos, a condução da análise, por parte de cada analista, de saber não permitir que a angústia invara o seu analisante. escola, mas, vim com um desejo muito grande de aprender mais o discurso laberiano. E eu tenho algumas questões que me parecem que são importantes, assim, para colocar a respeito do que vocês disseram. De um modo geral, os políticos não gostam da interferência de psicanalistas nas suas atividades. Aliás, não é que eles não gostam. Eles não aceitam, eles recusam. Eles acham que isso é um puro falatório. O político é pragmático, o político tem uma visão muito pragmática do... E aqui no Brasil, esse pragmatismo alcançou o seu ponto máximo. isso não é só político, o Harold Bloom, o grande crítico literário americano, ele inverte tudo e diz que Freud não tem importância nenhuma. O que tem importância é fazer uma leitura shakespeariana de Freud. e aí isso é uma questão que eles estão aqui. Já aproximando assim do que o Martoni falou, que a Sandra falou, assim, fazer duas questões, colocar duas questões. Para a Sandra, o seguinte, a questão dos laços e dos desenlaces na perspectiva do Bion seria assim. O Bion tem um texto chamado Como tornar proveitoso com o mau negócio. O mau negócio é analista e paciente. Quer dizer, e o outro mau negócio é a psicanálise da política. ou seja, como tornar esse mau negócio proveitoso. Na verdade, por uma ou outra via, há a ponte que pode se estender entre narcisismo e social isso. Ou seja, entre narcisismo e social isso, é difícil se estender uma ponte. tanto do ponto de vista da subjetividade como do ponto de vista da socialidade. E a outro ponto e a Ripa Martoni que ele falou e eu acho que me interessou muito porque eu estou trabalhando, estudando muito a questão do crime, da crueldade e da tortura. E eu, é o seguinte, o juiz Moro que você se referiu a ele, eu acho que é uma personalidade que merece um estudo psicanalístico profundo. É paciça aí. e pensando no juiz Moro eu pensei o seguinte, será, Martoni, é isso aí que você refletia e esse trabalho seu que vai ser muito importante, que o se trata de um tipo de masoquismo moral, quer dizer, por que no masoquismo moral o super-ego é extremamente sádico em relação a um ego masoquista. E dentro desse contexto, tudo isso se passa inconscientemente. A culpa de um lado é turbinando o ego e do outro lado a pulsão de morte turbinando o super-ego. E tudo isso criando a fantasia de destino como algo que ou de predestinação. Eu fico pensando que o nosso Moro é um tipo de louco dessa natureza. O louco a razão da desrazão. eu queria só dizer que mais uma vez os comentários da Serena me pareceram muito pertinentes, muito interessantes e trouxeram a visão mais europeia. Porque eu acho que o Brasil é um pouco diferente. O Brasil tem umas diferenças porque de uma certa maneira os europeus têm uma tradição de ouvir várias leituras, várias linguagens. E nós não. Obrigado e parabéns pela iniciativa e pela mesa. pela sua presença e pela sua generosidade e pela sua intervenção, pela precisão do seu comentário. Eu não posso deixar de me alinhar a você nessa hipótese sobre o Moro. parece de fato ter alguma relação com uma questão narcísica. Acho que é muito clara essa relação do modo como esse juiz se apropria do poder que lhe é conferido. Não sei se eu pensaria necessariamente numa hipótese louca, vou usar o termo que você propôs, não vou falar de nosografia oficial, ou se a gente poderia também pensar através dessa mesma questão narcísica numa ou louco na medida em que quando alguém é investido de algum tipo de poder e nós sabemos isso como psicanalistas porque a transferência nos confere um poder e uma confiança muito grande que Lacan coloca que as bases desse poder são a condição de não ser usado. Nós sabemos que o juiz a base do poder é de que ele venha a utilizá-lo mas não enxovalhado e é o que o juiz Moro parece ter feito. Eu ontem li que ele fez um argumento de que as provas ilícitas devem ser aceitas se elas forem colhidas com boa vontade. Então realmente a gente quando comenta essas coisas sem querer faz uma piada. Faz causa risco. Mas eu queria levantar a respeito dessa questão uma questão que também eu sei que talvez não agrade porque a mim também não agrada mas a gente trabalha justamente com o que há de pior em cada situação. Os psicanalistas trabalham com o pior caso as pessoas não saibam disso e fica ali no consultório no ar-condicionado mas a gente trabalha com o pior que tem em cada situação e em cada sujeito. Então eu queria agregar em seu comentário um lado que me desagrada e certamente pode desagradar também é de que na relação masoquista agora me referindo não só ao que se passa dentro da psique do juiz mas na relação dele com o outro na relação de masoquismo a gente percebe a partir de algumas intervenções de Lacan também na psicanálise mas eu acho que você certamente não vai deixar de acompanhar isso de que a relação do masoquista com o seu algóis tem uma implicação muito maior do masoquista do que nós costumamos admitir então eu não deixo de considerar porque que as duas figuras mais torturadas pelo juiz gol são justamente figuras que já tem uma história de terem sido torturados antes presos difamados e enxovalhados como Lula e Dilma por isso que eu faço aqui no meu texto uma tímida pergunta assim pra que que vocês quiseram entrar nesse negócio se só tinha nesse clube exatamente obrigado eu sou uma pessoa que lê os seus textos e sei o quanto embora estejamos em escolas diferentes mas somos guiados pelo desejo de analista e pelo desejo de ouvir aqueles que sofrem e a sua participação nos textos que tratam a política sempre nos ajudam e nos convocam a pensar então quanto a sua pergunta a questão dos laços e desenlaces como tornar tomando a referência a Bion como tornar um mau negócio proveitoso eu brincaria com esse mal e aí quando quando me digo poliana eu sou poliana não sem advertência do pior no final há o pior no final há a morte gente há isso que a Celina falou de que a morte ela com o terrorismo com os atentados com essa probabilidade da gente ser sempre atacado se na França é com terrorismo aqui é com terrorismo de assalto terrorismo que a gente não pode mais sair das ruas onde tem um sujeito que para lhe matar basta você fazer uma cara feia ou se assustar ou seja esse real que vem de fora nós estamos convivendo com ele o tempo inteiro a questão o que fazer com isso então esse mau negócio vamos transformar vamos tornar um mau negócio proveitoso eu não sei se a psicanálise poderia estar nesse âmbito de um negócio eu acho que algo que nega o ócio se eu fosse brincar com a palavra algo que convoca ao trabalho uma vez que ele é guiado pelo trabalhador incansável que é o inconsciente então esse narcisismo que não promove como você disse esse socialismo e aí a gente vai dizer que na clínica e na psicanálise nós vamos tratar os sujeitos um a um na sua singularidade agora não que isso promova essa solidão que muitas vezes o analista é acusado de que ele fica lá no seu consultório na sua cadeira e nada quer saber do que está acontecendo no mundo eu acho que esse quando a gente quando nós pudermos transformar esses sujeitos não sei se é uma coisa que o analista pode fazer mas ele pelo menos promove alguma coisa nesse sentido de transformar esse narcisismo o narcisismo da pequena diferença em algo que não seja e aí eu vou usar uma palavra que o Colette Soler tem utilizado muito ao falar do laço que é o narcimismo o narcimismo na sociedade que nada quer saber que não quer saber para não sofrer para dizer não vamos tratar disso vamos vamos caçar pokémon então desculpem a brincadeira mas eu acho que nós podemos pegar o que é do nosso próprio narcisismo e lutarmos contra o narcimismo que a sociedade que a gente vê atualmente não sei se respondi ok obrigada vou deixar de falar eu penso assim eu não sei se é implicar demais mas ele tem um gozo perverso no qual ele escolhe os sujeitos os quais como você disse muito bem porque o Lula e a Dilma ele escolhe ele faz alguma coisa que é a revelia dele em nome de um juiz ele põe a lei do jeito que ele quer e aí a gente pode pensar na palavra a má interpretação o uso que se faz dos laços promovidos pela fala então há alguns que escutam e o adoram há outros que o escutam e o odeiam eu estou no segundo então você está colocando porque eu acho que Moro responde a uma questão importante eu acho que Moro responde a uma questão importante é numa num ambiente histórico do nosso país é aonde de fato eu acredito que todos nós crescemos e vivemos a vida inteira assistindo o desenrolar de uma política extremamente viciada de dificuldades enormes do ponto de vista do trabalho dos profissionais dos profissionais liberais de um setor da economia dos empresários em levar adiante seus negócios sem serem tragados pelo sistema corrupto então eu acho que Moro vem atender a um anseio nesse sentido apenas e aí é uma questão como você disse desculpa eu adoro um pouco apenas é uma questão de a gente poder confrontar modos de olhar para a questão desculpa mas eu acho que ele faz isso com uma proposta de violência institucional e de provocação de uma violência social e aí Obrigado.